Oi gente, tudo bem? Hoje são 10 de setembro de 2024. Ontem eu anunciei, aliás, não cheguei a anunciar. Eu fiz uma live com o tema Impacto da Vida Extraterrestre sobre as Religiões. Mas, acontece que a forma que eu coloquei pode gerar um pouco de desconforto, podia gerar um pouco de desconforto para as pessoas que não estão acostumadas com o tema, apesar de que a maioria das pessoas que assistem o meu canal... Ah, tá. Eu coloquei um outro para substituir e ele ligou sozinho aqui no meu computador. E o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa mesma fala, só que começando com os impactos do que o Espiritismo, que é quem estudou a vida após a morte, conversa com quem passou, abordando também as EQMs, que são estados de quase morte, e a vida extraterrestre. Porque não é só a vida extraterrestre que vai abalar todas as religiões. Não é só ela. A própria realidade do plano espiritual, quando se estuda, conversa com pessoas que passaram pelo outro lado e disseram bem assim, e me ensinaram tudo errado. Se eu soubesse disso, eu teria feito diferente. Por que que é assim? Então, infelizmente, infelizmente, os ensinamentos, que são muito bons, porque agregam pessoas voltadas para o bem, para o crescimento, para o bem maior, e algumas informações que são passadas, acabam causando um transtorno após a perda da matéria. Então, isso é um tema, assim, muito delicado, porque abrange, vamos dizer assim, popularmente falando, meio mundo. Meio mundo, meio mundo, crendo em determinadas coisas, determinados dogmas, e quando perderem a matéria, não é eu dizendo. É isso que eu gostaria de deixar claro, e que ontem não ficou muito claro. Parecia que era eu, era uma teoria minha. Não é uma teoria minha. É consequência de um estudo, o que acontece após a morte, e pode até mudar o título, o que acontece após a morte, e o que isso tem a ver com as religiões. Em que pontos as religiões ajudam, que é a função dela ajudar a pessoa a elevar seu nível, ou a religar, né, se religar com ela mesma, com o eu divino dela, com a fagulha divina que habita em nós, e aqueles dogmas que são para controlar, ter poderes sobre aquelas pessoas. Então, nós vamos dar uma separada, e aí, mais no final, a gente, então, vai falar da vida extraterrestre, e os impactos que podem causar, sendo que esses outros já praticamente vão ter revelado muita coisa, tá bom? Mas que também tem mais coisas, que quando você está no mundo espiritual, você precisa saber com relação à realidade cósmica, para não chegar lá também andando em círculos, e definir o que você de fato quer. Então, eu vou preparar uma live mais didática, com elementos lógicos, com o máximo possível, também eu não vivo para isso, né, eu sou muito ocupada, inclusive estou muito ocupada, até o final do mês eu vou fazer uma viagem. Então, se não der para fazer, já, já, mas no máximo até outubro eu posto essa palestra, porque eu pretendo que ela seja realmente informativa, e não completa, porque não vai dar para abarcar tudo o que eu quero, mas o máximo completo possível, tá bom? Sobre esse tema de religiões versus realidade cósmica, porque uma coisa é o que se professa nos templos que, confesso, apesar de dizerem, ah, foram construídos para... Algumas pessoas acham negativo, mas eu não posso achar negativo uma coisa que tira a pessoa do poço, uma pessoa que dá um corrimão, que dá um norte, só que, isso também eu vou falar para vocês, como a metafísica corrobora algumas práticas religiosas, que quem olha assim, ah, isso é bobagem. E quando você vai ver, vai estudar, vai analisar os estudos das pessoas que fizeram, transformaram isso em científico, ciência, fizeram ciência a respeito de determinadas coisas, aquelas práticas ajudam sim, ajudam sim, tá? Então, nós também vamos dar uma pincelada nisso, porque não é desprezar, é apenas limitar os abusos e os excessos, né? Para evitar surpresas lá em cima, tá bom? É um tema espinhoso, é um tema delicado, e a forma com que eu falei ontem, houve, alguns de vocês assistiram, pode levar a uma confusão. É por isso que eu vou começar com as próprias evidências aqui da Terra mesmo, e depois da Terra para fora da Terra, tá bom? E com relação ao artigo que eu comentei, esse a gente vai dar uma pincelada antes disso, não, porque, como eu falei para vocês, eu estou bem atarefada até o final do mês, mas a gente vai preparar com calma um material completo sobre isso, tá bom? Aliás, completo não, a gente quer fazer completo, mas nem sempre dá, né? Mas o máximo possível. Um grande abraço!